E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você. E hoje pra gente falar um pouquinho sobre o que aconteceu depois da mudança da reputação do Mercado Livre. O Mercado Livre trouxe pra 15% de atraso, o percentual exigido pra que você continuasse no verde, e trouxe pra 3%, o percentual de reclamação pra que você continuasse no verde, e 1% de mediação, tá bom? No outro vídeo eu já falei dos méritos, eu falei se eu concordava ou não, o tempo que eu achei que foi curto demais pra nossa mudança, mas mais uma vez a gente precisa se adaptar. Agora, algumas pessoas realmente perderam a sua reputação, algumas pessoas realmente precisam correr atrás desse prejuízo aí pra continuar vendendo, tá? Um caminho que eu acho extremamente válido é você criar uma landing page de ofertas de um produto que você tem a muito preço, tá? Primeiro de tudo, né? Primeiro de tudo, pega um produto teu que é muito bom de venda, baixa o preço dele e vê se você consegue fazer venda. Tudo vai depender de qual a quantidade de vendas que você precisa. Ah, eu preciso de 12 mil vendas pra fazer. Cara, peraí, vai ser difícil. Agora, existem alguns caminhos pra gente seguir. O primeiro caminho, tá? Pega um produto teu top de venda, baixa esse produto, nem que seja no custo, e veja se vai girar, tá bom? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando você fizer isso, você vai pegar isso e vai disseminar em grupos de Facebook que pode, onde pode postar, né? Não vai fazer spam aí, mas onde pode postar, você vai disseminar essa oferta, porque o Mercado Livre em si não vai jogar tráfego dentro do seu anúncio. Então você vai ter que fazer essa correria geral aí pra poder fazer. Poste no Instagram, utilize hashtags, realmente faça essa correria pra fazer essa postagem, tá? Um outro caminho, olha como eu fiz isso e ainda não tá dando certo, porque quando o cara cai dentro do meu anúncio, ele acaba não convertendo, porque ali não tem. Existe um outro caminho que é, ou você constrói uma página de produto você mesmo, ou você contrata um web designer pra fazer isso, tá? Não é caro. Você vai fazer uma página de oferta do seu produto. Nessa página de oferta, você vai ter todas as informações do seu produto, e quando a pessoa clicar no comprar ali dentro, ele vai cair dentro do seu botão de comprar já, tá certo? Então isso a gente já tá aplicando junto com o Marcio lá da Fábio com a Web, tá? Vou deixar aqui embaixo o contato, o Marcião, se vocês querem falar com ele, tá? Ele já tá aplicando junto de uma conta aí, que uma pessoa que procurou ele, que é aluno nosso, né? A gente instruiu que fizesse dessa forma pra poder testar. É uma forma da pessoa, a pessoa não vê o seu termômetro, ela não vê nada. Além de em page, a página de oferta tem que estar extremamente completa. Com vídeo, foto, texto, cobrindo todas as dúvidas e possibilidades dentro disso, tá certo? Porque é muito, muito, muito importante que a pessoa, quando clicar no comprar, ela já queira comprar, tá certo? Outra coisa que você tem que fazer. Se você perdeu por reclamação, levante as reclamações que você teve, levante as reclamações que estão com a classificação indevida. Por exemplo, o seu comprador colocou que você mandou o produto errado, e na verdade você mandou o produto correto e só que não serviu, tá certo? Levante isso. A mesma coisa os atrasos. Ah, ali, nas minhas vendas com atraso aparece SSS que na verdade eu postei corretamente. Ou a etiqueta do Mercado Livre que não deu entrada. Levante essas informações, monte ali um documento pra você comunicar eles no chat. Ah, ali, não tá aparecendo o chat. Leva isso e peticiona lá na portaria do Mercado Livre, eles aceitam, você deixa lá, você faz um formulário, eles conseguem revisar. Ou notifica extrajudicialmente pedindo a revisão dos seus percentuais, porque não se aplicam daquela forma devido àquele, aquele, aquele, aquele percentual. Tá certo? Agora, não espere, tome ação, beleza? Porque não é simples e realmente as vendas caem bastante quando isso acontece de verdade. Ao mesmo tempo, como eu já falei outras vezes aqui, não dependa de um único canal, não existe canal perfeito, existe sim a união de faturamentos pra você chegar no seu objetivo. Então, bora pra cima, bora vender em vários canais aí e fazer faturamento. Tá certo? Um grande abraço pra você, espero que essa não seja a sua situação, mas se for, tô tentando te ajudar com algumas coisas aí que a gente também aplica dentro dos nossos negócios quando acontece isso. Valeu! Uou, 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 não vai embora ainda, tá? Antes de você ir embora, eu gostaria de chamar a tua atenção pra algumas coisas aqui que aparecem na tela. Primeiro, eu te indico mais conteúdo sobre Marketplace pra você poder visualizar e também eu quero te convidar pra conhecer o meu treinamento gratuito. Ele fica mais ou menos aqui, um botãozinho pra você poder acessar. É um treinamento sobre Marketplaces e e-commerce. A parte de e-commerce é feita pelo Márcio da Deloja Virtual. Ele cedeu gentilmente pra minha audiência, pra você, esse módulo dentro do treinamento gratuito. Não paga nada pra se inscrever, clica aqui em cima ou o link tá lá embaixo. Vem comigo, vamos evoluir juntos e fazer um 2019 diferente. Valeu, um grande abraço!